A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não... O que você quer dizer? Sague! Você é caralho... Pô, 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 pô Eu te peço que eu vou bater esse MC que eu tô na batida do Jassy Agora você morre aqui sem maldade não capacidade Por isso que esse MC já vai tomar bloqueio Há, 45 que é muito bom porque eu te quebro no meio Um bitch de investe que eu sou o trem Ele não veio, mas eu vim Eu vou demonstrar que o vaso ruim não quebra, que o menor nasceu assim Mostra pra que eu vim, eu quebro esse oportunismo no meu Eu vou demonstrando que o meu delicioso vai fazer esse bicho suave Tá ligado né meu mano fazendo freestyle que cê vai embora Se você não consegue sua, sua camisa, então pega ela e joga fora Põe as malas e vai embora, porque você mexe por esse domicílio Eu insisto, parei triste e pensito, por isso que eu sou rigido Sem maldade, o meu mano fazendo freestyle eu faço improvisado Esse disco não para de girar, forma que ele esteja arriscado E você é um disco velho, sem maldade, tá de brincadeira Você é tipo aquele toca disco, enfileirado que tá na prate lista Boa tarde, batalha da Leste Pensa aqui pra chegar, cidade tiradentes, tá na casa, paluco É assim ó É assim ó Voladão e sabotagem é o rap, é o funk, o que vocês querem ver Voladão e sabotagem é o rap, é o funk, o que vocês querem ver Eu não sei se vocês prestam atenção, vocês sabem que no freestyle eu agito Um baluco ficou implorando pro primeiro round ele puxar o grito Da hora cê puxou o grito, todo mundo viu a improvisada 40 segundos que você rimou e todo o público não lembra de nada Não falou o porra nenhuma, cê tá ligado meu mano Beat vira cena ruma, você é o menor R, mas você vai virar réu Cê pode ser até corintiano, gavião fiel Cê quer ser o gavião, mas eu rimar aqui no jingue Cê vai virar um gavião, meu freestyle de tilingue Faça entrar na sua zanta, ela vai acabar quebrando Enquanto isso eu te amato, vou rasgando a sua placa Você tá usando óculos, meu mano, na moral Eu fui bater no maco e você subir na escada, cê desce degrau Desce de nível, não consegue aqui se identificar É por isso meu mano que nada aqui na batalha você vai arrumar Então meu mano, você já até sabe, se não vai mandando aqui a diota Na verdade cê tem que prestar atenção pra no chapa agora na sua volta Eita Eita Vai ver quem gostou das imagens de menor Eeeeeee Calora Vai ver quem gostou das imagens de Natan Tá Jurados em 3, 2, 1 Natan 1 a 0, certo Mas sem maldade Levanta a mão tio, os Ems seguem na bala de verdade Aí pra mentir pra vocês não Eu tô nervoso pra caralho Ei, joga a mão pra cima, família Sem maldade Não tem porquê Kiki Senta aqui Kiki 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 Da hora você fez seu olho e não viu o caminho que tava percorrendo Então fecha o olho pra você não ver o MC que tá te batendo Ele fechou o olho, por isso que tá na contraparente Mas o seu pior inimigo aparece na sua frente quando você fecha ele Tá ligado, né, meu Duda, fazendo freestyle, meu mano, né, lente? Que nasceu pra ser demônio, nunca vai ser um zanjo que me protege Cê tá ligado, ô meu mano, por isso que o Minoc vence Então sai, demônio, desse corpo que não te festece Esse cara, ele tá errado, por isso que meu mano, a tropa vai Lembro que no alto em passado ele tinha até falado até da lembrança Legal, a plateia tem lembrança, por isso que eu tenho conteúdo Se na minha frente você não vale nada, pra minha família isso vale isso tudo Ah, eu não paro, sou raro, meu mano, fazendo freestyle, sinistração E sinceramente quero de pouco, me foda com a sua opinião Sem maldade, eu sigo medo de restrizes, me importo com as lembranças Que eu tenho de quando era criança, lembra a época de quando era feliz Terceiro! 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 Isso! Aí, sem maldade Eu quero constatar um fato Vamos lá Bário de quem gostou das imaginas Caminatão! Boa! Barulho, quem gostou dessa imagem é Menorero! Boa! Terceiro, pô! Vê se pode, pai. A plateia pediu o terceiro round e não veio no coro, tio. Terceiro... Você foi zica, porque você puxou o coro, entendeu? Você, siga o exemplo do cara aqui, tio. Tá entendendo? Gostou e quer terceiro round? Puxa direto, não espera o barulho, não. Jurados em três, dois, um... Terceiro round, não. Vixe! Natan, dois a um! É dois a zero para o Natan, certo? O bagulho é esse! Pois é, isso é verdade. Legal, pai.